Hello, students! Teacher Pedro aqui de novo, e hoje a gente vai falar sobre I love, I prefer e I don't like, tá? Vamos falar aí sobre coisas que vocês gostam, coisas que vocês preferem e coisas que vocês não gostam, ok? Então acompanhem comigo aí, pessoal, e repitam o que os personagens estão falando ali. Vamos lá! I like soccer very much. I love balé. I don't like volleyball. I prefer basketball. I love vegetables. I don't like seafood. I prefer chicken. I love orange juice. I prefer apple juice to orange juice. I love baseball. I like studying very much. I prefer garlic to onions. I don't like dancing. I love cabbage. I love coleslaw. I prefer dancing to running. very good, guys. Então aqui, né, os personagens estão dando opinião deles aí sobre coisas que eles gostam, coisas que eles preferem do que outra coisa e coisas que eles não gostam também, tá? Então acompanhem ali comigo embaixo, pessoal, eu vou explicar o que cada um deles significa e como que vocês vão montar o exemplo de vocês ali na tabela, tá? Então, I like very much. Esse aí você vai colocar uma coisa que você gosta bastante, tá? Então, I like very much. Você pode colocar ali uma comida, pode colocar ali um esporte, né, uma cor, né, um brinquedo que você goste, tá? Um filme que você goste muito, né, uma série, tá? Só que se for um verbo, pessoal, por exemplo, eu gosto de jogar futebol, né? Então é o verbo play soccer. Só que pra você preencher ali, você vai ter que colocar o ing no final do verbo. Então play vai virar playing, tá? Como os personagens falam ali do dancing, né, que é o verbo de dançar, você vai falar I love dancing com ing, tá? Se for um verbo, se não for um verbo, você pode só colocar o nome ali da comida, da coisa que você gosta de fazer, tá? Embaixo, pessoal, I love é uma coisa que você ama, uma coisa que você adora fazer, tá? Uma coisa que você ama, né, mais do que você gosta. Então é uma coisa favorita sua aí, o I love, tá? Embaixo, pessoal, I prefer, e tem ali no meio um to, tá? Então essa frase é o seguinte, pessoal, eu prefiro uma coisa do que a outra, tá? Então no primeiro espaço em branco vocês vão colocar uma coisa que você prefere e depois uma coisa que você não prefere tanto assim, tá? Então primeira coisa você gosta mais do que a segunda, tá? Embaixo, pessoal, I don't like, I don't like, eu não gosto, tá? Então eu vou colocar uma coisa que vocês não curtem. E no último, lá, pessoal, I don't like, né, vai colocar de novo uma coisa que você não gosta. E do lado, I prefer, então vai colocar uma coisa que você prefere, né, uma coisa que você gosta. No exercício número um ali, pessoal, né, vamos continuar falando de like e dislike, tá? Então ele diz o seguinte, Então aqui, pessoal, vocês vão separar, né, do lado esquerdo, coisas que vocês, seus colegas, gostam, né, do lado like, né? E o dislike, do lado direito, coisas que vocês não gostam, tá? Então, como a gente conversou, né, pode ser sobre comida, né, vegetais, frutas, pode ser sobre jogos, sobre esportes, né, filmes, séries, tá? Cores, né, brinquedos, qualquer coisa aí que vocês gostam ou não gostam, beleza? Então do lado esquerdo, like, coisas que vocês gostam, e dislike, coisas que vocês não gostam. E pra fechar a aula aí, pessoal, temos um project, tá? Que diz o seguinte, Eating Habits Agenda, tá? Que seria uma agenda aí de hábitos, né, que você, das comidas que você come aí. Tá? Então na parte um aí, pessoal, você vai colocar aí, né, nos dias da semana, temos ali de Sunday até Saturday, né? De domingo até sábado, você vai preencher aí os dias. E temos ali, de cima pra baixo, temos as refeições do dia. Então temos Breakfast, que é o seu café da manhã, né, e onde tá escrito Snack ali, pessoal, que tem durante o dia, seria algum lanchinho, alguma coisa que você come antes das refeições principais, né? Aí temos o Lunch, que não confunda com o Lanche, o Lunch é almoço, e o Dinner, que é a janta, tá? Então na parte um, vocês vão escrever aí o que vocês comem, né, qual que é a rotina aí que vocês comem durante a semana, tá? E na parte dois, pessoal, ele pede pra você listar ali, Embaixo, o que você come e não é saudável, Embaixo, o que você come e não é saudável, Embaixo, o que você precisa mudar na sua alimentação, ok? Então preeixam aí e me contem depois, pessoal. Por hoje é isso. Thank you. Bye bye, guys.